Rapaziada, vídeo novo se iniciando, estamos aqui no meio da Rocinha rapaziada, no meio da Rocinha, essas meninas é maluca cara, essas meninas é maluca, olha, vamos subir o morro da Rocinha Tem que perguntar pra você, no precinho, 500 reais, 500 reais pra você, agora, vai levar agora, no Pix, eu quero, agora, agora, manda aí Olá, vamos comer o Pix, a visão vai sair no vídeo da Mansão Maromba, pô, dá um salve aí, aquele empeito e tranquilidade, Rocinha, eu sei que fama, você é teu trabalho numa fama Bem-vindo ao mundo, vocês são da onde? Fala comigo, agora eu que vou entrevistar ela E ela também, e ela é de Minas, você é mineira E aí, tá gostando? É, aqui é bom, né? Aqui é o almoço, né? A gente aqui vem de fora, ó, vocês vão ser sempre bem recebidos, valeu? Obrigada, mano Ai, tô, buru, te trombei lá no meu trabalho, lá na Jack Denham, tu é meu, mano, tu é meu, papo reto, pai É nóis, tamo junto Você, mano, deixa o... Você, buru? Já vai sair lá no canal Você no canal, lá, buru? Tá, rapaziada, pega a visão, essas meninas é maluca Por quê? Por quê? Vocês vão parar, Rocinha, tenho certeza que ninguém nunca viu isso Não, isso é um lado bom Hum, ninguém nunca fez isso, será? Eu acho que não, eu nunca vi Será que a gente vai arrumar confusão, amiga? Será? Eu já falei que... Sei lá que a mulher é instrumento aqui, será? Aqui é pacificado, aqui não, os caminhos que a gente vai fazer não vai dar ruim Tá, mas ninguém vai querer arrancar nosso cabelo? Não, aqui o caminho que a gente vai fazer... Qualquer coisa, se você sentir uma olhada pro chão, eu grito É, às vezes tudo aí vem, filha, tudo já tá no chão, já levando os tapão na cara Pa, 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 deslorada Olha, Rocinha é a maior favela pra esse cara do mundo Gente, é brincadeira, a gente tá zoando aqui A gente já veio várias vezes aqui na Rocinha, que é super tranquilo Então eu acho que não tem problema A gente tem adega aqui, né? Da Moção Maromba E tem suplementação Tem tudo aqui, tem tudo aqui, rapaziada Vende tudo aqui Aqui é a unidade da Rocinha de suplemento Aqui é na principal, rapaziada A principal, entrou na Rocinha Já veio de cara a loja aqui da Moção Maromba A única loja de suplemento aqui na Rocinha Vem bebida Vem de goroba, vem de suplemento Vem de tudo que vocês podem imaginar E agora E agora Vai começar o que vocês... Meu Deus Mas imagina, a gente vai parar as motos ali Vamos ver as motos ali Tô com vontade de fazer xixi Lá em cima tem banho Tá nervoso? Não, é de nervoso mesmo Porque aqui não dá pra fazer xixi Aqui não tem banho pra mulher Amiga Pra tu criar coragem Não gosto Coragem Não mijo aqui Gente, você tem álcool? Não, é mate Não, é chá É o xixi dela Ela tá fazendo tomar água Tá louca Essa chaca É muito escura Que que é isso? Parece água de esgoto Gente, é mate Eu vou muito pelo... Pela cara das coisas, assim A gente não tem a cara muito boa Eu já não quero ser muito... Amiga, é muito gostoso Eu também nunca te falo O cara lá na praia me chamou de fresco Porque eu falei que o milho tava salgado Mas o milho tava salgado Nossa, nunca vi uma pessoa que veio do Pará assim fresco Aí o pessoal do Pará é... Não é fresco Eu tenho vários amigos no Pará É que meu pai me me morreu muito Tive mei Tive mei Tive mei Tive mei Tive mei Então é isso Tive mei Tive mei Vamos ver aqui se não vai conseguir achar os motoboys Então bora Eu quero ver se vocês vão conseguir parar a moto primeiro Tem que achar quatro motoqueiras Olha o braço Com a gente da rua você vai se atropelar lá, colega Olha, tem um alê Uma, uma, uma Cadê? 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 Simbora, simbora, simbora Vamos lá, vamos subir, pode subir Meu Deus, gente, tchau É, pai Vai lá pro atalho, pai Na adega da mansão lá em cima lá É, no atalho Bora, bora Pai, lá no atalho, lá na adega da de cima lá Vamos fazer a tarefa de triste Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Vai sair junto Vai lá gravando E aí, rapaziada É, pai, vai no atalho lá na adega da mansão É É isso, rapaziada É, pai Mais um ali, pai Só seguir, só Patalho, é, na adega da mansão lá Vou subir junto aqui, rapaziada Tá ali, ó Esse vídeo vai ser um vídeo louco, rapaziada Olha isso Vamos embora, rapaziada Vamos ver no que vai dar isso aí Meu Deus do céu E aí, pai, loucura ou é loucura? Mas a Maromba é isso, né, mano? É isso Para na fazenda Mostra lá de forma aí, pai Fecha de forma aí O que tem de bom aqui? Família, pega a visão A única loja de suplementos da mansão Maromba Do Brasil é essa aqui E a única que vende drink, mano Aqui tu acha o drink da mansão Pré-treino da mansão Toda a linha de suplementação aí da mansão Maromba tem aqui Consegue deixar o WhatsApp Vai botar o WhatsApp da loja A gente entrega para todo o Brasil E é isso, família A gente está localizado aqui na entrada da Rocinha Entrou lá de cara Entrou na favela Já vai ver o letreiro da mansão Não tem erro Estela Lagrave é 556, família Valeu É, rapaziada Você que é do Rio de Janeiro também Da Rocinha Só cola A gente entrega o Rio de Janeiro inteiro O Brasil inteiro Pode chamar a gente aí Tô burro, deixa gente forte aqui Um brinde Vai ganhar brinde Vai ganhar energético Toda compra que tu faz aqui Tu ganha um brinde na mansão Maromba É isso, rapaziada Então, vou deixar o Luiz O Instagram deles aí Número, telefone, link Vou deixar tudo Só chamar o Jota E aí, rapaziada Agora eu quero ver como é que está lá em cima Vamos lá em cima para ver a loucura que está acontecendo Já viu isso na Rocinha já, pai? Primeira vez, mano Três minutos de biquíni, loucura? Três minutos de biquíni e farô favela, mano Só uma semana lá para fazer essa roideira aí É isso, rapaziada Vamos ver como é que está lá em cima Aê, bora do maldouço Contra a calmação Maromba Filma a nega, filma a nega Vem com a Rocinha Vem com a Rocinha Eu sou o donço Contra a calmação Maromba Aê Diferente essa Rocinha Aê Aê É Faz cigarro aí Vai, vai Vai, vai A CIDADE NO BRASIL Eu não falo inglês Você não fala inglês? Não Oh meu Deus! Em pleno século Você fala? Eu falo inglês, espanhol e português Não Sim, eu falo Deu uma bugada hein? Cheguei agora mas o pessoal já viu Isso fala Eu vi uma gravação aqui Todo mundo geral buzinando Gritando, gritando Assim louco Parou um monte de motos aqui Umas bãs, uns carros Quando você passou pra lá Com o carro? Loucura hein? Loucura Vira aí Já viu isso aqui na Rocinha já? Já viu na Rocinha um bagulho desse? Ih, tirei foto meu irmão Não, ainda não Isso é a primeira vez E se o pessoal quiser Vou ser apedrejado isso aqui E se o pessoal daqui do Rio Quiser comprar um goró E ter oportunidade de ver as minas? Como é que faz? Como é que faz pra chegar aqui? Só pegar a moto lá embaixo Estrada da Gávea, 307 Que é parceiro nosso É só chegar e comprar com a gente E entrega o drink pro Rio o janeiro inteiro? O janeiro inteiro É isso rapaziada Deixa a nossa adega da Rocinha As meninas causaram aqui, travaram o rolê Acompanha Missão dada é missão cumprida Gente, até eu Que não estava nessa missão Me encorajei Enfim, e amei Então, venham pro Rio Subam de mototaxi, de biquini Venham pra adega da Mansão Maromba É só falar pra deixar vocês no atalho Um atalho, né? Um atalho Aí já dá animada pra aquele rolê mais tarde, entendeu? É isso rapaziada Curte, compartilha, deixa o like aí Aqui tem tudo rapaziada Aqui é a base da Mansão Maromba no Rio de Janeiro Vem aqui vai ter brinde pra vocês Energético, vodka, whisky de coco, whisky de maçã Tudo Vodka em lata Tudo Cachaça, tudo Tudo da Mansão Maromba tem aqui rapaziada Então, só bora, curte, compartilha Deixa o like, se inscreve no canal e marcha Vem! E aí meu parceiro? Quer gravar um vídeo aqui? Pode aparecer? Posso, posso, sou casado Casado? É, maior paz, tá ligado? O que é que vai dar com a mulher? Essa mulher vista tu levando ela assim na tua moto? É, maior paz também Outra vez que o Toguro veio com o Toguro também Que veio o Toguro e veio o Toguro Fora isso, nunca Nunca Valeu meu mano Valeu meu mano Toguro 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 Julia Toguro